Fala pessoal do canal mais top da internet Arquivo TI e nesse vídeo eu estarei mostrando como ativar o assistente touch, a famosa bolinha do iPhone. Para quem não sabe o assistente touch é um recurso de acessibilidade que ajuda as pessoas com deficiência a realizar tarefas com poucos toques, mais conhecido mesmo como a bolinha virtual do iPhone. E para você estar ativando esse recurso é muito fácil. Em seu dispositivo você vai clicar no botão ajustes e vai navegar até a opção acessibilidade. Em acessibilidade selecione o botão toque. Agora aqui em cima você vai ver que tem um assistente touch desabilitado. Você clica em habilitar e automaticamente a bolinha aparece. Se você gostou desse vídeo deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para estar recebendo dicas como essa. Ficamos por aqui.